Dr. Ricardo Luiz Capuano, não fala menino, porque a gente apoia para menino, esse monstro que é maravilhoso, a gente conhece, aprendeu a amar, ele já salvou a vida de um gatinho meu, Dr. Ricardo Luiz Capuano, o bichinho a gente sabe que é complicado, mas eu considero o repúblico que é um profissional muito comprometente, que a gente tem, graças a Deus, pertinho da gente, uma pessoa que é sempre solista com fraternidade, está sempre aqui trabalhando com a vida, nós temos um sonho, mas um dia, quem sabe, batalhar para que essas coisas aconteçam, vou falar aqui algumas coisas, Dr. Ricardo Luiz Capuano, ele é formado em medicina na FMVZ, na FMVZ da USP, ou seja, Faculdade de Medicina Veterinar e Zootecnia da Universidade de São Paulo, Dr. Ricardo Luiz Capuano, reformado em 2000, pós-graduado no curso de Especialização de Vitoterapia e Produtos Naturais pela Universidade da Universidade de Morumbi, colunista da ANDA, que é a Agência Nacional de Direito dos Animais, trabalhador da Associação Espírita do Irmão Jacó, no Serviço de Atendimentos do Atelos Animais, Dr. Ricardo Luiz Capuano, o legal do Espiritismo é que a gente não tem concorrência, Dr. Ricardo Luiz Capuano, sabe o Armarinhos Fernando, que é com o tatuapé lá em cima? Dr. Ricardo Luiz Capuano, que é lá com o tatuapé lá em cima? Dr. Ricardo Luiz Capuano, dá com a peína, com a peína, com a peína em cima? Dr. Ricardo Luiz Capuano, então, é uma casinha pequenininha, bonitinha, acolhedora, que você pode levar seus animaizinhos lá, Dr. Ricardo Luiz Capuano, que é de quarto domingo do mês. Dr. Ricardo Luiz Capuano, concorrente com a gente, todo quarto domingo do mês, Dr. Ricardo Luiz Capuano, às nove horas da manhã, tem um trabalho maravilhoso lá com os animaizinhos. Dr. Ricardo Luiz Capuano, então, por exemplo, arroz, provavelmente, do dia que vem, vai levar o nosso benedito. Dr. Ricardo Luiz Capuano, o meu gatunegão que eu tenho, vai levar o nosso benedito lá para tomar um passezinho, né? Dr. Ricardo Luiz Capuano, eu costumo, eu costumo, a gente costuma frutificar a água aqui, Dr. Ricardo Luiz Capuano, os meus animaizinhos de casa, eu levo lá para o benedito, a gente sempre separa, Dr. Ricardo Luiz Capuano, eu levo para a Maria Isabel, para o Benito, para a Mônica, para todo mundo lá, Dr. Ricardo Luiz Capuano, é isso aí, não é assim desse hábito. Dr. Ricardo Luiz Capuano, ele é também trabalhador do Centro Espírita Raio da Paz. Dr. Ricardo Luiz Capuano, a gente sabe que a pessoa abençoada, porque é uma pessoa abençoada, Dr. Ricardo Luiz Capuano está aí trabalhando na Seara do Cristo e ajudando os nossos irmãozinhos Dr. Ricardo Luiz Capuano, que são os mais desprotegidos, que são os mais desprotegidos. Dr. Ricardo Luiz Capuano, eu tenho visto alguma coisa que, se eu ver acontecer, eu volto para o fim da fila, Não sei te fazer maldade com animais, se o senhor quer acontecer, eu volto a virar fila, porque não estou suficientemente educado ainda. Então, pessoal, mais uma vez nós temos a honra de ter aqui o Dr. Ricardo e de ter vocês aqui com a gente, que estão maravilhosos, tá bom? É isso aí. Bom, vamos fazer a nossa... Vamos fazer aqui? Vamos fazer aqui. Sim, sim. O que eu estou, eu fiquei emocionado, o que eu falei? O evangelho, vai ser a Sueli que vai ler o evangelho. Eles ficam aqui e ficam assim... Depois a gente vai ficando velhinho, o pessoal vai procurando a gente. O evangelho vai ser a Sueli que vai ler, a mensagem vai ser a Marlene, a prece inicial vai ser a Neuzinha, a vibração das águas do meu irmão Henrique lá no fundo, a prece inicial vai ser a Arlete que vai fazer a prece inicial. Perdão, a prece final vai ser a Arlete que vai fazer pra gente, tá? Então, que Jesus abençoe o meu trabalho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O evangelho segundo o Espiritismo, Alain Kardec, capítulo 11, amado próximo como a ciência. A lei de amor. Férmica, ou douro, em 1861. O amor é a decência divina, desde o mais elevado até o mais infinito. Todos os vós possuímos, no fundo do coração, a sentida desse povo sagrado. É um fato que temos podido constatar muitas vezes. O homem mais adjeto, o mais vivo, o mais luminoso, tem por um ser um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente, a prova de todas as vicissitudes atingindo frequentemente ao teorismo deles. O Espírito deve ser cultivado como um plano. Toda a vergonha da cultura depende do trabalho do homem. O mais que o bem-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Os quatro fazeres da alma, que são um perigo das alegrias celestes. Sustentação de vida Deus, cuida de mim, bem sei que tenho que me cuidar, preservar a saúde, ganhar o pau honestamente e vestir-me adequadamente. Mas em tudo preciso de ti. Há coisas importantes no meu espírito que só tu conheces. A tua bênção, que me abarga o ser, vai muito além do que posso compreender, de tal forma que sou sustentado por ti. Cabe-me ter pensamentos positivos e esperançosos, para que mais te manifestes em mim. Mais me dinamizes e mais me complexes. A minha parte é pequena diante de tanto que fazes por mim. Necessito de ti, ó Deus, como o filho precisa da mãe, o rio do leito e a terra do sol. Por isso, cuida de mim, preenche-me, abastece-me, suprime de energias. Obrigada, Deus. Muito obrigada. E assim, Jesus, nosso Pai Maior, um dia maravilhoso como esse, nós te agradecemos mais uma vez estarmos aqui. E não é para a minha palestra, ou não é para apresentar o livro, vocês estão juntos aqui para conhecer um pouco mais sobre os animais, para conhecer um pouco mais da espiritualidade dos animais, para poder entender um pouco melhor o que acontece com os animais enquanto eles estão encarnados, enquanto eles estão desencarnados. Para ter uma compreensão melhor, para poder entender melhor como lidar com eles, como reagir com eles, como trabalhar com eles, para que eles tenham uma evolução mais correta, uma evolução mais protegida e abençoada. Então, isso me deixa muito feliz. É claro que o objetivo desse livro e dessa palestra é justamente levar o alívio e levar a compreensão. E a compreensão e a verdade sempre traz o alívio e traz o entendimento. E o entendimento é que acaba trazendo esse alívio para a alma das pessoas, para a alma daqueles que têm os seus animais rios, que têm, às vezes, os seus animais rios doentes, que têm os seus animais rios desencarnados, que sempre têm tanta falta desses amigos, que são, muitas vezes, os amigos mais carinhosos e que têm um amor mais incondicional em relação a nós. Então, esse é o livro e essa é a palestra. Meu amigo morreu. E agora? O que acontece com meu mascote após o terceiro desencarno? Então, aqui nós temos visto. Eu trabalho com clínica já vai fazer 16 anos e o que a gente vê é muita tristeza, né? Quando o animal fica doente, quando o animal tem uma doença que, às vezes, é muito debilitante, que sofre, que fica muito tempo passando por situações de dor, de tristeza, de sofrimento. E a gente vê muita incompreensão e muita tristeza dos tutores, né? Muita revolta, muita depressão. E, enquanto acabamos encarnando também, fica muito difícil para a pessoa se restabelecer. Então, o objetivo desse livro é justamente esse, né? Trazer um alívio, um conforto para as pessoas, para as pessoas poderem entender melhor como que se dá essa situação. Então, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é justamente esse, a consolação da desencarnação de ser um mascote e a certeza de que ele está também imparado e protegido. Porque isso dá uma alívio muito grande na gente, né? Então, traz uma certeza. Então, o que acontece? O animal tem uma doença? A nossa ideia é justamente passar esse pensamento. O animal tem uma doença incurável. Então, pode ser por causa da idade, pode ser uma insuficiência renal, pode ser um tumor ou um câncer. Então, aqui na Terra, no nosso mundo carnal, ele é incurável essa doença. Só que o que acontece? Ele vai fazer, é como se ele fosse fazer uma viagem, bem antigamente quando o pessoal ia fazer uma viagem nos Estados Unidos para fazer a cirurgia que aqui no Brasil não tinha. Então, ele vai fazer uma viagem com uma terra distante, com um mundo espiritual, com um lugar diferente e vai fazer um tratamento para se curar, né? Então, essa é a ideia que a gente faz. A ideia é de que ele tem uma coisa que é curável aqui na Terra, no mundo físico. Mas que no mundo espiritual, ela tem cura, ela tem como se recuperar e também vai fazer uma viagem para se curar. E nessa viagem, ele vai sempre ser amparado pelos bons espíritos, amparado pelos espíritos que são responsáveis pelos animais e depois ele vai retornar, e aí ele vai retornar curado para sua família. Muitas vezes, a família convive com o mesmo animal várias e várias vezes. Então, o que acontece? Ele vai fazer uma viagem para o mundo espiritual. Às vezes, os órgãos dele já estão detritados, ou ele tem uma doença que é incurável aqui na Terra, tem um câncer, insuficiência renal, doenças que são muito fabricadas, e aí ele vai para o mundo espiritual, ele é curado e ele tem a oportunidade de voltar para aquela família, num corpo novo, numa situação 39 e viria de novo junto com aquela família. Então, essa é a ideia principal do livro, trazer esse conforto para as pessoas, a certeza de que ele vai estar sendo curado no mundo espiritual e vai ser amparado, protegido pelos espíritos que são responsáveis, espíritos que são competentes para isso, muitas vezes até familiares desencarnados, e depois ele vai voltar. E se for por bem dele e por bem da família, ele vai voltar para a mesma família. E se for por bem do mundo, agora é claro que o nosso pensamento é muito restrito, por causa de um monte de preconceito, de um monte de vícios que a gente tem. Então a gente tem que pensar assim, o homem nunca chegará a compreender na sua condição atual o que acontece, a designação e o encaixe da sequência das coisas. Mas se ele começar, ele pode entrever pelo seu esforço e sua inteligência. Mas somente quando essa inteligência tiver adquirido todo o desenvolvimento e estiver livre dos preconceitos. Então, enquanto a gente não estiver livre dos preconceitos, a gente vai ter muita dificuldade para entender as coisas. Então assim, a gente consegue entender pelo esforço da inteligência, o que acontece no mundo espiritual, como se dá a sequência do animal, da planta, do mineral para a planta, da planta para o animal, do animal para o homem. Mas pelo orgulho e ignorância, a gente não consegue entender claramente. Então tudo o que a gente faz é um esforço da inteligência para entender. Então muitas vezes pode ser que daqui a pouco tempo apareçam outras explicações mais confiáveis, mais claras, que definem o melhor. Mas pelo esforço da inteligência, pelo que a gente compreender, essa seria a ideia que a gente faz. Enquanto isso não acontecer, suas ideias limitadas me fazem ver as coisas sob o ponto de vista mesquino e restrito. Então sabem bem que Deus não pode se contratar com ele, que tudo na natureza se harmoniza pelas leis gerais, que nunca se afastam, assumem o que sabe o que é do diabo. Então a gente sabe, porque muita gente tem dificuldade ainda de achar até que os animais têm alma. E tem dificuldade de entender que as plantas têm uma sequência da alma que vai passando do mineral para a planta para o animal. Então ainda existe muita dificuldade. Mas se a gente for ver, em todas as religiões, em todos os tempos, vem se dizendo a mesma coisa. Então a gente pode ver aqui no Egito, a pedra se converte em planta. A planta e o animal, o animal e o homem e o espírito, o espírito e o Deus. Então tudo tem uma sequência e tem uma ordem. Aqui no hinduísmo, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita em ser um animal e toma consciência no homem. A mesma ideia, aqui a gente vê também na Indochina, a alma dorme na pedra, sente no vegetal, agita em ser um animal e oculta no homem. E por que a gente está considerando isso? Porque assim, a alma, ela já vem em uma sequência. Então, a fase animal, nada mais é do que uma fase daquela alma, daquela sequência de evolução. Do mesmo jeito que no homem, nunca teria uma fase. Então, é uma sequência que a alma vai vendo e ela vai cada vez agregando mais coisas. Então a gente vê que na pedra ela praticamente não tem base na alma. Aí depois ela começa a ter a sensibilidade para o vegetal. Depois começa a ter movimento, ter reações com o meio externo e o animal. E depois vai tendo consciência do homem. Então, é uma sequência. Então não tem diferença nenhuma da gente para o animal, da gente para o animal. Na hora que a gente vê se tem, a fase é o motivo em que a gente está. Então vai se agregando, se agregando conhecimento e cada vez vai se evoluindo mais. Então por isso que a gente tem que respeitar muito os animais e procurar direcionar a evolução deles para que eles um dia possam se tornar humanos como nós. Possam se tornar homens como nós. Depois a gente vai ver também o Chico falar a mesma coisa. E é uma sequência evolução. Aí a gente começa falando do tempo de vida. Então o que acontece? Quando a gente escolhe conviver com o animal, a gente tem que pensar que o tempo de vida deles geralmente é muito mais curto que o nosso. Então inevitavelmente a gente vai conviver com a morte dele, com esse encarne dele. Então não adianta a gente imaginar que o animal vai viver para sempre do nosso lado. Não vai. Por exemplo, você tem um gato. Hoje a gente está vendo os gatos chegam há 20, 21 anos. Mas mesmo assim, quanto uma pessoa chega? Há 80, 90 anos. Então dá para viver praticamente 4 vidas de um gato e uma vida de um humano. Então com certeza a gente vai conviver com o desencarno dele. O porquinho da Índia vive 6 anos. Tem uma amiga nossa que tem uma família de porquinho da Índia. Ele vive 6 anos mais ou menos. O gergueu 4 anos. O passarinho de 8 a 20 anos. Então nem como a gente não conviver com o desencarno do animal, com a doença do animal, com o envelhecimento do animal. Então a gente precisa se preparar, entender para se preparar. O único bicho que geralmente a gente vê sobreviver mais do que o humano é o jabutí. A araba às vezes e o papagaio às vezes, mas mais comum é o jabutí. Tem jabutí que passa de uma geração para outra, de outra geração para outra. E aí vai se unindo. E o que acontece? Bem, o Chico Xavier, na vida dele ele conviveu com o Lorde 5 vezes. Então o Lorde veio, viveu toda uma vida, desencarnou. Ele encontrou de novo um outro corpo, viveu toda uma vida, desencarnou. Encontrou de novo um outro corpo, viveu toda uma vida, desencarnou. Então a gente viveu 5 vezes a convivência do Chico com o Lorde. Então imagina, você tem alegria de estar vendo a vida animal e de estar protegendo e podendo ajudar na evolução dele, 5 vidas seguidas. E é claro que voltava para o Chico, por quê? Porque os dois tinham um aprendizado junto. O Lorde ensinava o Chico e o Chico ensinava o Lorde. E o Chico direcionava o aprendizado do Lorde para a evolução, para o caminho da humanidade. Mas é o que a gente fala. A gente tem que sempre saber lidar. Porque sempre quando escolhemos conviver com algum desses animais, temos devitavelmente tendo que lidar com a sua morte e chamamos de desencarno. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. Aprender e entender. Por isso que é importante a gente ter uma ideia do que acontece no mundo espiritual, de que tenha a oportunidade de retornar, que ele vai sendo curado, que ele vai sendo protegido. Porque fica menos dolorido essa separação. Você ter a certeza que ele vai estar voltando e que você tem a oportunidade de reencontrar com ele, que traz um conforto muito grande. Agora é o que a gente já falava. O único bicho que fica sofrendo porque o seu tutor vai embora, geralmente é gatito. Então muitas vezes o jabuti convive com uma pessoa, a pessoa morre. Porque ele vive mais do que a pessoa. E aí a gente vai na clínica e ele está com depressão, está triste, não come. Então a gente tem que dedicar a pessoa e tem que perguntar. E muito carinho para ele aceitar a perda do humano. Então não é só os humanos que perdem os animaizinhos. Os animaizinhos que perdem os humanos também ficam deprecidos. E quantos animais e animais que a gente vê, que às vezes fiquem dois, três cachorros ou dois no terceiro lugar. E aí um acaba desencarnando e os outros ficam depressivos. Então isso é uma situação normal. Agora a gente precisa, como a gente tem mais capacidade de raciocínio, a gente precisa aprender a lidar com isso. O sofrimento não ser um sofrimento muito grande. Então, o que nós recomendamos? Quando nós entendemos que o ciclo da vida é uma coisa natural, que o nascimento, a vida e a morte não são fontes de sofrimento, e sim a pintura de uma história que precisa ter sua sequência para levar a uma evolução. Então tudo isso é necessário para que se tenha evolução. Tanto do humano que convive com o animal, quanto do animal. Então, podemos nos sentir abençoados, poder conviver e compartilhar com o animal toda a sua plenitude e sua existência. Porque é uma bênção a gente poder compartilhar com o animal. Compartilhar com a alegria, compartilhar com o crescimento. Então, a gente compartilha com todas as fases. E a vez que ele fica gatinho, a ele crescendo, a ele maiorzinho já. Muitas vezes ele namorando, que aqui é melhor castrar, para manter os gatinhos. Mas, a ele com os gatinhos, a gente vai envelhecendo, envelhecendo, aí fica só a lembrança. E aí, vai para o mundo espiritual, é curado, acontece tudo aquilo de recuperação do corpo, que a gente ainda vai conectar e volta de novo, e conversa com ele tudo de novo. Então, isso traz um valor muito grande para a gente ter essa certeza. Que é uma coisa natural, que é uma coisa que não é triste, nem uma maldade, nem nada. É uma coisa que é para a evolução deles que vem deles. Então, outra dúvida que a gente tem. Por que os animais ficam com eles? Então, os animais, eles não têm o nível nível como a gente. Eles têm uma capacidade de escolha muito menor. É claro que não dá para a gente falar que eles não têm nível nível nenhum. Porque se você for deles, eles podem escolher comer ração, ou comer comida, eles vão escolher comer comida. Então, eles têm a escolha. Eles podem escolher. Muitas vezes entre uma ração e outra, a gente fazer bagunça ou não fazer. Então, eles têm um certo nível nível, mas é muito a respeito. Então, por que eles ficam doentes? Então, os animais ficam doentes e passam por sofrimento, a gente não para compensar necessitar seus erros. Porque eles não fazem as coisas de maldade. Então, eles não têm um nível arbítor, ele é muito a respeito. Mas sofre para que sua consciência se expande e alcance maior conhecimento. Então, a mesma coisa a gente fala assim, quem sabe quem que é a dor do braço quebrado? Só quem quebrou o braço? Quem nunca quebrou o braço pode imaginar o que é uma dor do braço quebrado ou do osso quebrado. Mas quem nunca quebrou, nunca vai saber. Então, assim, é claro que eles podem aprender observando, mas muitas vezes eles têm que passar pelas coisas para aprender. Então, eles muitas vezes ficam doentes para o aprendizado próprio ou da família. E, além deles aprender, eles são instrumentos de Deus no ensinamento das famílias também, daqueles que convivem com eles. Então, eles não são escudos que absorvem as energias de graça negativa, dimensionadas a nós. Então, muitas vezes a gente vê o pessoal falando assim, ah, eu tenho canário, eu tenho passarinho, eu tenho uma calcita. Aí vem uma pessoa invejosa lá em casa e aquela calcita morreu. Na verdade, não é dessa maneira que funciona. O que acontece é que os animais, eles não são escudos, os esponjas. eles não subem a energia negativa, eles são como se fossem fumantes passivos. Então, o que acontece? O que é um fumante passivo? É uma pessoa que convive em um ambiente que ela não está preparando, não está soltando fumaça, mas ela está aspirando. Então, é a mesma coisa, eles são como fumantes passivos. Então, ele convive com a pessoa, então ele está convivendo com a pessoa. A pessoa tem um coração negativa, de raiva, de nervoso, de tristeza, de angústia. E cria tudo em volta dela, aquele ambiente de angústia, de tristeza. E o animal que vai convivendo com aquilo e vai absorvendo aquilo, o que é inevitável. É a mesma coisa que a fumaça. Por mais que você não queira absorver a fumaça, se alguém fumando perto de você, você pode absorver. Então, vamos dizer que é uma pessoa que tem depressão. A pessoa não abre a janela, fica no escuro, vive fechada, vive triste, come mal, vive chorando. O animal vai ser como? Só de ele não conviver com o sol, ele já vai ser doente. Só de não tomar sol, já vai ser doente, porque a pessoa vive na depressão, na escuridão. Aí ele vai convivendo com tristeza, ele vai vendo aquela pessoa triste, vai ficando angustiado de ver a pessoa triste e não poder fazer nada. Ou então uma pessoa que é nervosa, que vive gritando, vive gritando, vive gritando, só o susto que vai dar para o cachorro nos gritos, já vai ser suficiente para ele ser um animal estressado, mediroso, assustado. Isso sem falar das energias, das vibrações que a pessoa vai emitindo. Então é claro que ele vai ficar doente. Você tem uma família que só tem um brinca, um brinca com o outro, um brinca com o outro, ela tem um brinca com o outro, ele vai pensar o quê? Que aquilo é normal. Então ele vai ser um animal agressivo, um animal agitado, um animal mediroso. Então eles são como fumantes passivos e isso é importante. O nosso papel em relação a eles é muito importante porque a gente acaba muitas vezes causando doenças nos animais. A gente vê muito isso no centro espírita, fica bem na clínica. Às vezes a pessoa tem doença na válvula mitral, o cachorro tem a mesma doença, aí aquele cachorro desencarna com o outro e tem a mesma doença. Por quê? Porque a pessoa tem impulso, tem medo, tem desespero e aquilo vai se focalizando no coração. Tem uma outra amostra que tinha, o Hotbar é que tinha câncer em uma perna, na frente e direita. Aí ela desencarnou o cachorro na parede, ela pegou um iorque. E o iorque tinha câncer na mesma perna, do mesmo jeito. Iorque não é comum ter câncer no osso. O Hotbar até que é, mas o iorque não é. Por quê? Porque ela vai focalizando aquela energia nela e vai transmitindo para todo mundo que está em volta. E por que que o canário mora? Vocês imaginam o canário convivendo com tudo isso? Com toda essa energia negativa, com todos esses pensamentos ruins, com toda essa energia agressiva. E ele não pode sair para tomar um ar com a minha pessoa. A pessoa vai, toma um arzinho, vai para fora, vai trabalhar, vai sair, você tem que desperte um pouco. Ele não, ele está preso aqui dentro, vai ganhar o dia inteiro. Aí ele vai acumulando, acumulando, acumulando aqui, ele aparece morto. Por quê? Porque imagine ele sentindo essa fumaça. E do tamanho que ele é. Então por isso que ele aparece morto. Aí a pessoa fala assim, ah, foi alguma coisa que fizeram para mim e pegou nele. Na verdade, muitas vezes a gente mesmo é quem está fazendo isso. Então, em relação aos animais, não existe o resgate dos seus dedos, já que não agem com periodicidade. Mas por uma inteligência restrita e sem maldade. Sempre com esse tipo de sobrevivência, por vezes, precisam se reajustar em decorrência de dados incorretos a que são submetidos pelos humanos. Então, assim, além do aprendizado, tem o reajuste. O reajuste, o que é uma correção do comportamento. Então, o que a gente vê? Por exemplo, é um pitbull, que é treinado para ser aquecido e violento. Que associa a violência com brincadeira. Muitas vezes o pessoal pega aquele pneuzinho e pendura, aí faz ele ficar pendurado no pneuzinho e ficar se batendo no chão. Então, ele vai tendo esse agressivo e vai sendo recompensado por isso. Então, a gente precisa passar por um novo treinamento. Porque o criador não é uma coisa para se brincar, não é uma coisa certa. Então, ele foi treinado para ser violento. Então, a gente tem que treinar ele para ele voltar ao comportamento normal dele. A mesma coisa de uma vaga. Por exemplo, passa por um sofrimento muito grande no abate. Fica angustiado, fica desesperado, fica com medo. Aí, ela tem que passar por uma fase de novo para atender a confiar com dor. Para atender a conviver com aquele medo, também ser com medo. Um cavalo também, de carroceiro, que é muito maltratado. Aí, ele precisa aprender de novo a conviver com os humanos, a aceitar os humanos. Então, são tudo reajustes em decorrência dos altos e corretos dos próprios humanos, que são seus tutores. Então, assim, um pitbull pode encarar um pitbull. E, depois de duas ou três corridas por um cachorro maior pé, ele acaba começando a entender e repensar sobre a sua valentia e a sua agressividade. Então, muitas vezes, a gente vê isso. É que o reencarno é uma maneira de conseguir... De conseguir... Uma maneira de conseguir... Uma maneira de conseguir... É... É... Então, o pitbull que é agressivo... O que acontece? Muitas vezes ele volta com um pit. Só que nem por isso. Mas por isso ele deixa de ser agressivo. Porque ele aprendeu a ser agressivo. O que acontece? Conforme ele vai para a vivenda, os outros animais, ele vai percebendo que ser agressivo é errado, aí ele vai se modificando. Mas, muitas vezes, ele tem muito necessidade. Não é? E onde a gente vê isso do Espiritismo? Espírito. Então, não é só as palavras que eu estou falando. O próprio Chico Xavier, ele fala. Tudo isso se resume em graves responsabilidades para os seres humanos. A angústia, o medo, o ódio que provocamos nos animais, lhes alteram o químico natural e seus princípios espirituais. Determinando ajustamentos posteriores existentes. Então, tudo que a gente faz com os animais, que a gente causa desequilíbrio, depois a gente é responsável pelo desequilíbrio e eles precisam de um reajuste. Então, ele precisa depois voltar ao equilíbrio natural dele. Então, muitas vezes a gente pensa que está ajudando os animais e a gente está mais que ajudando. Quando ensina coisas que para eles acabam sendo prejudiciais. Eu tenho que ver também o Eculano que diz falando sobre a evolução e sobre a dor. Por que sofre os animais? Sofre porque evoluem. Porque toda evolução, consciente ou inconsciente, é sempre acompanhada das dores do parto, que anunciam as transações evolutivas para planos superiores. A dor apresenta-se em todo o cosmos como frequência natural dos processos evolutivos. É uma consequência dos esforços, despendidos pelas coisas e os seres. E luta com os obstáculos internos e externos, quando todos nós, todos os coisas e seres, se preparamos no caminho da evolução universal. Então, assim, por que é importante entender isso? Porque quando a gente tem um animal que está numa doença muito grave, um animal que desencarnou, um animal que sofreu, que está sofrendo, a gente entende que aquele sofrimento não é à toa, que o sofrimento é para a evolução dele, para a correção de seus desvios. Então, aquele sofrimento não é sem motivo, ele é para a evolução de todos, dos humanos, dos animais, de todos. Todo mundo passa por esse tipo de sofrimento, uma hora ou outra. Conforme a necessidade de cada um, a gente vai passando por esse sofrimento. Aqui a gente tem um outro exemplo. Então, vocês imaginam um gato que vive na rua, que a vida inteira foi enxotado, foi maltratado, foi agredido, assustado. Então, ele vai ser um gato pequeno, agressivo. Ele vai ser um gato agressivo, vai ser um gato medroso, vai ser um gato assustado. E um dia esse gato é atropelado. E aí ele tem fraturas e lesões. Aí a gente pensa, nossa, mas que dó, que pena, que pena que o gato foi atropelado. Mas nessa situação que parece horrível, uma pessoa boa recolhe ele na rua. Então, a gente tem as meninas que recolhem os animais, elas sabem muito bem sobre isso. Então, recolhe esse animal na rua. E aí ele levado para ser tratado, ele vai receber carinho. E aí começa a perceber que não existe só pessoas más. Que algumas pessoas são boas e sentem pela primeira vez o carinho e o amor. Então, vocês imaginam uma vida inteira de dor e do sofrimento. E de repente você é atropelado e você começa a comer com amor, com carinho, com atenção, com respeito. Então, é um aprendizado muito grande. Quantas vidas, mesmo humanas, passam vidas e vidas e vidas sem saber o que é o amor. Sem saber o que é o carinho. Então, é uma situação que parece ser uma situação muito horrível, muito triste. Mas, na verdade, ela é um aprendizado de amor e carinho. É uma lição que ele vai levar para o resto da vida e nunca mais vai se esquecer. Então, são ensinamentos que nunca mais serão esquecidos. Que o transformarão por ser melhor e amoroso. Aprende o que é o amor e modifica sua antiga atitude de cérebro e ensinita todos. Então, tudo na vida da gente são missões. São aprendizados, são evoluições. Então, aqui a gente vê que o mestre foi sofrido, foi maltratado, estava lá todo o brindinho, e depois aquele é literal, você vê que falta aquilo aqui, falta o perfeito da origem dele, é uma lembrança da tristeza, do sofrimento que ele passou, mas está feliz, tem uma família, então, às vezes o sofrimento é uma coisa que leva a um aprendizado maior. Agora, nós humanos podemos escolher a pena, então a gente pode escolher aprender lendo, estudando, evitando os outros, praticando o que aprendemos, mas os animais dependem sempre de situações materiais para o entendimento deles, depende sempre do quê? Da força das coisas, que a gente fala. Então, isso depende da situação que é criada para ele aprender. Então, já não vai perceber o que é o carinho físico, vai entender o que é a doa, quanto forma a gente tá. Enquanto nós podemos aprender lendo, estudando, então muitas vezes a gente pode aprender de outro jeito. Mas, para nós também, muitas vezes a gente é que soube, né? Então, na vida da gente, muitas vezes acontece, tensão, de ser necessária a força das coisas e urrar a gente para aprender. Então muitas vezes a gente passa por situações de dor, de sofrimento, porque a gente tem preguiça de aprender. Então a gente passa por situações difíceis. Então o que a gente estava falando, outro aspecto que devemos levar em conta, é que não são só os animais que aprendem quando estão passando por situações difíceis, mas que todos os envolvidos acabam tendo valiosas missões. Então o doutor que enfrenta o medo de cuidar de uma ferida do animal, de limpar, de conseguir recuperar, fazer curativo, depois ele pode fazer nele mesmo ou na família dele. Então tem muito aprendizado que o animal vai passando por um grupo ou próprias pessoas em volta. Então vai valorizando. Então o doutor que enfrenta seu medo por sangue e nobre de fazer curativos, os familiares que vêm a dedicação do doutor e valorizam seu caráter, que terminaram para ver a dedicação do doutor e valorizando a sua postura feia em relação aos pacientes, o animal muitas vezes necessariamente já precisava de um grupo enorme de pessoas. Então quem viu aquele caso do cachorro que foi em uma cadela que foi matar um frango no galinheiro, e o cara deu um tiro na cadela e a cadela perdeu a faca? E o cara foi preso. Então quanto e quantas pessoas que iam maltratar um animal e por causa daquele caso não vão mais maltratar com ele, por causa daquele caso de ser preso? Então muitas vezes um animal ensina um grupo enorme de pessoas. Um grupo muito grande. Quantas pessoas que viram aquele caso da menina que quando ia ter convulsão o cachorro avisava antes? Então quantas e quantas pessoas vão começar a repensar a relação dos animais com os humanos, por causa desses animais, que eles são instrumentos da própria espécie deles? E aí a gente pensa assim, então como que eu posso ajudar o meu animalzinho na sua evolução, no seu aprendizado, na sua vida? Então aqui a gente pega o livro Ponto de Espírito, do André Luiz e de Paulo Guilherme, e ele fala assim, do socorro aos animais brentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica, que aplica a seu próprio favor. Então, praticamente tudo isso, para a gente fazer o tanto possível. O tanto possível. Tudo o que a gente faria para a gente, o que a gente gostaria que fizesse para a gente, a gente fazer para eles também. Então não se desprezar nenhum recurso. Nada que a gente possa fazer. Eu acho que vou passar pela atividade. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, como consumante, devemos tomar ações preventivas, manter a vacinação, a purificação, então procurar levar o veterinário, procurar a alimentação correta, procurar dar uma condição de vida saudável, fazer exercícios, não deixar ficar muito gordo, não deixar ficar muito sedentado. É uma coisa que a gente dá para a gente. Então, vizinhos as periódicas ao veterinário, analisando de avaliação, rotineio, não acompanhando nenhum tipo de saúde no animal. Quanto mais nervoso, mais próximo deve ser o acompanhamento. Outra coisa, manter o ambiente com boas energias e invitações. Então é importante porque, pelo que a gente estava vendo, muitas vezes as doenças dos animais são reflexos na energia e na casa. Então, a gente fala do fumante, mas é bem isso mesmo. Muitas vezes o animal vai absorver na casa 3 vezes e vai ficando doente. Então, no caso dos animais que já estão doentes, seguir a orientação de André Luiz. O socorro não é mais, né? Usado nos recursos, inclusive, de nas duas vezes a mediúnia. Então, a primeira coisa. Quando o animal está doente, então levar para o veterinário, que é um recurso físico, né? Então, levar do veterinário para poder ter o acompanhamento do corpo físico, né? O veterinário de confiança que vocês tenham, né? Depois, juntamente com o tratamento recitado pelo veterinário, uma parte importante é justamente a ação do doutor. Então, o procedimento dos cultores em relação aos cuidados de casa com o animal são de superimportância. Então, seguir corretamente as orientações do veterinário, dar os remédios da hora séria, da dosagem indicada, não dar as mais do que o receitado, né? Principalmente não dar os remédios de orientação, porque alguns remédios são tóxicos. E além de serem tóxicos, eles podem acabar ou encobrir os sintomas, né? Ou podem até mesmo matar o animal. Então, a gente fala que é sempre um tripé. Então, a primeira parte do tripé é o tratamento do veterinário com o veterinário. A segunda parte é o tratamento com o doutor. E a terceira parte é justamente a ajuda espiritual, né? Então, a gente precisa aumentar que ninguém está desamparado. Nem humano, nem animal, nem planta, ninguém. Deus não desampara ninguém. Então, além de toda essa parte física, ainda podemos pedir uma ajuda que muitas vezes nos iniciamos. A ajuda espiritual. Então, os bons espíritos estão amparados e protegidos a todos nós, humanos e animais. Basta que tenhamos a unidade de pedir-se auxílio e até em recebê-lo. Então, eles não estavam sempre protegendo. Agora, muitas vezes, a atitude que a gente tem em relação ao doente, em relação ao animal doente, em relação à própria doença, acaba atrapalhando o trabalho deles. Então, a gente tem que ter um trabalho de esperança, um trabalho de pedir, de aceitar a ajuda, para que eles possam ter o campo para poder atuar. Então, a gente pode utilizar três ferramentas espirituais. A primeira é o evangelho no lar, que é uma ferramenta que é preventiva e curativa. Então, o evangelho no lar, ele abre uma janela, ele abre uma situação para que os bons espíritos possam entrar muito de casa e diluir aquela fumaça, diluir aqueles pensamentos negativos, diluir aquela sujeira que a gente vai ter durante a semana. Então, os espíritos bons, eles vêm e fazem uma limpeza na nossa casa, fazem uma limpeza em cada pessoa, fazem uma limpeza em cada animal. Então, por isso que é tão importante. Ele ajuda a prevenir que se fixe aquelas energias ruins nas pessoas e nos animais, para que eles não se fiquem doentes. Então, ela é preventiva. E ela é curativa também, porque dá a oportunidade aos espíritos de irem fazer um passe, fazer uma limpeza, não se fiar em aquela casa. Então, é muito importante. Então, esse é o primeiro recurso, o evangelho no lar. Segundo recurso, a água frutificada. Aí pode ser que nem essas daqui que a gente está pronto para frutificar, pode ser do próprio evangelho no lar. E a gente sempre fala assim, se a coisa está difícil, faz o evangelho no lar. Se está muito difícil, faz o evangelho no lar todo dia. Se está muito, faz toda hora, faz as mãos. Porque é uma oportunidade de dar uma abertura para os bons espíritos, para eles virem, ajudarem, diminuírem as coisas ruins, afirmarem as coisas boas. Então, é uma coisa que é importante, porque vai auxiliar aos animais e às pessoas. A água frutificada é outra obra, é outro meio que Deus tem, que Deus tem para nos ajudar. A gente recomenda que se faça curativo com a água frutificada, que se dê para beber com a água frutificada. Então, se põe um pó, uma garrafa ou uma garrafinha específica para cada animalzinho e se faça a distribuição da água frutificada para eles. E muitas vezes eles adoram. Eles bebem bem e sabem o que aquilo vai para curar e sentem o alívio daquela água, daquele efeito daquela água. Os bons espíritos, eles põem mesmo naquela água o que é necessário para ajudar aqueles animais, aquelas pessoas, para auxiliar. E outro recurso é o pássaro. Hoje em dia, antigamente, tinha muito poucos centros de fazer pássaros animais. Então, praticamente tinha dois ou três. Agora, graças a Deus, de um ano para cá, a gente já está com mais de 20 em São Paulo. Cada vez vai se criando mais. Vão se criando grupos de passos à distância, tratamento à distância. Então, na internet tem vários grupos que fazem tratamento à distância. Tem centros espíritas que se reúnem na mesa e fazem tratamento de recuperação à distância. Então, graças a Deus, cada vez vem aumentando mais. E o que a gente tem visto muito é o trabalho em conjunto, que é muito, muito legal. O pessoal faz assim. Vem a família com animalzinho no centro espírita. Então, o animal é o motivo da família ir para o centro espírita. Chegando lá, eles preenchem uma fichinha. Aquela fichinha é levada para o dia da desobsessão. Então, eles trabalham ajudando toda a família com a desobsessão. que eles dão paz nos animais e nas pessoas. Então, seguir as pessoas tomando paz e seguir os animais tomando paz. Então, é um conjunto tão completo, onde o animal aqui é o foco principal de levar a família para o centro espírita. Mas, onde todo mundo é ajudado. Então, ele ajuda os encargados, os desencarnados que são daquela família. Os espíritos que estão obsediando. Eles ajudam a casa. Ajudam todo mundo. Então, é um trabalho muito lindo. E vem cada vez aumentando. Cada vez mais que os espíritas fazem. E a gente estimula que passam mesmo. Porque o centro espírita ajuda a família. Ele ajuda o animal. Então, o animal é um motivo para ajudar toda a família que está precisando. E o que é que a gente vê sobre o passe? A gente vê muitos fatos do espiritismo falando sobre os passes. Então, a gente vê aqui no livro do Herculano Pires. A eternidade do Zoológico. Tivemos uma experiência com uma cachorrinha pequenense que estava desencarada pelo veterinário. Com os passes recebidos durante a noite, amanheceu restabelecido. O veterinário assustou-se com o seu estômago de recuperação. Então, quem está falando isso? Herculano Pires. Uma pessoa que é extremamente séria, extremamente responsável. Um espírito muito terreno. Muitas vezes ele foi muito firme em relação às abundâncias do espiritismo. E ele mesmo falando sobre o passe nos animais. E falando de um resultado muito bom. Que se restabeleceu o animal. Então, isso é muito bacana. Porque é uma pessoa com credibilidade muito grande falando bem do passe nos animais. Aqui a gente vê também o Bacélio falando sobre o Chico. Então, o Chico dando o passe no gato. Então, o gato estava envenenado, estava sofrendo. E o Chico fala para o gato. Em nome de Jesus, você fique calmo e abaixa a cabeça. Porque quando a gente fala no nome do Senhor, é preciso muito respeito. O gato teve então uma reação surpreendente. Esticou-se todo no chão. E permaneceu quieto até que o Chico terminasse o passe. Depois, tomando o homem pobre, se admirava com o dinheiro do Senhor. Pediu-se processo de leite. E com um pontagotas colocou o alimento na sua boca. O gato tornou-se um grande amigo e deu até nome. Então, para a gente ver. Dois nomes assim, fabulosos. O Chico Xavier e o Herculano Cris. Falando do passe para os animais. Falando que é benéfico, que é bom. E traz um resultado muito bom para os animais. O gato estava envenenado. Quem sabe como é difícil recuperar um gato envenenado. E a outra caixinha pequena que estava doente. E os dois se estabeleceram. O passe imediatamente. Então, é uma coisa muito maravilhosa. E um recurso muito grande. Agora, depois que a gente pensa. O que a gente pode fazer com o animal. Pode tentar salvar. O que a gente precisa pensar? Que muitas vezes não se tem jeito. Muitas vezes o caminho do animal é o desencarno. Então, quando o desencarno se aproxima. A gente tem que lembrar de várias coisas. O primeiro é que não existe acaso. O acaso é uma palavra sem sentido. Nada pode existir sem causa. Então, se ele está passando por aquele sofrimento, aquela dor. Ou se ele desencarnou. Com certeza tem uma causa, tem um motivo e tem uma razão. Porque nada é do que acaso. Então, existem espíritos que são como anjos da guarda. E que trazem os animais. A gente conhece que a mais famosa é a linha do São Francisco. A linha do Francisco de Assis. Que congrega muitos espíritos que são responsáveis pelos animais. Mas existem muitos e muitos espíritos que ajudam os animais. Então, o que a gente vê no espiritismo? Aqui a gente vê na Gênesis, com Allan Kardec falando e reforçando essa ideia. Que a gente está falando sobre os espíritos serem guardiões dos animais. Então, sabe-se agora que muitos espíritos encarnados têm comissão de velar pelos encarnados. Dos quais se constituem protetores e guias. Que os envolvem nos seus efluídos fluídicos. Que o homem age muitas vezes de modo consciente sobre a ação desses efluídos. Então, o que ele está dizendo? Ele está falando do homem. Mas o que ele está falando? Que existem espíritos desencarnados que são responsáveis pelo velar pelos encarnados. E que envolvem os seus efluídos fluídos. E muitas vezes o homem age inconsciente sobre a ação desses efluídos. Então, isso acontece com o homem. Os animais mais além. Então, sabe-se ao demais que o estímulo que por si mesmo produzava os inconscientes. Predomina nas crianças e em geral nos seres cuja razão é fraca. Então, quem são os seres cuja razão é fraca? Que agem praticamente só com o estímulo. Os animais. Os animais começam a ter sinais de razão. Sinais de inteligência. Inteligência raciocinada. Mas, a maioria do tempo, eles agem com o estímulo. Então, esses seres cuja razão é fraca. Que predominam o estímulo. Segundo essa hipótese, o estímulo não seria atributo nem da alma. Da própria alma. Nem da matéria. Não pertenceria propriamente ao ser vivo. Seria feito da ação direta dos protetores invisíveis. Que suprimiam as imperfeições da inteligência. Provocando os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Então, aqui fica bem claro. Fica bem claro que os animais têm tutores espirituais. Que têm tutores que são responsáveis. Que fazem ação direta dos protetores. Que suprimiam as imperfeições da inteligência. Então, ajuda os animais a procriarem. A ajuda os animais a sobreviverem. A ajuda os animais a buscarem inverno. Que agem aonde? Nos instintos dos animais. Então, esses estímulos protetores estão agindo direto em relação aos animais. Então, ninguém vive desamparado. Nenhum animal está desamparado, está desprotegido. Todos eles têm ação dos espíritos protetores. E isso traz um alivio, um alivio muito grande pra gente. Saber que nenhum animal está solto no mundo, desamparado. Que não existe, que nem aqui na Terra, os animais de rua que não têm tutores, que não têm ninguém que seja responsável por eles. E todos os animais têm espíritos que os protegem. Então, deste modo, quando o animal fica doente, ou mesmo quando em sua proclamação está próximo a um acidente, muitas vezes ele começa a perceber seu espírito protetor por perto. Este espírito procura se fazer visível a ser tutelado. E começa a influenciá-lo de modo a criar uma cumplicidade que vai auxiliar no momento de dor e no desencarno. Algumas vezes, junto a esses espíritos especializados, estão parentes da família, que já desencarnaram. E depois ficaram quatro telas desses animais no mundo espiritual. Outras vezes são só espíritos afim, mas o importante é saber que eles não estão desamparados. Então, quando o animal está doente, muitas vezes ele começa a perceber o espírito perto dele, e ele já vai acostumando com aquele espírito, já vai tendo confiança naquele espírito. Para quê? Para quando ele desencarnar, aquele espírito receber, e ele já saber que aquele espírito quer o bem dele, que é um amigo. Então, esses amigos espirituais esforçam para analisar o dor do animal em suas doenças, utilizando de energias e procedimentos anestésicos. Muitas vezes, na hora de maior agonia e dor, desprendem parcialmente o animal do seu corpo carnal, de forma a analisar seu sofrimento. Até que chega a hora de ele ficar no desencarno. Então, é muito bom a gente ter essa ideia, que o animal está sempre amparado, está sempre protegido, está sempre orientado e guiado pelos espíritos que são tutelores deles. E aí a gente vê o desprendimento, como isso se dá. Então, ninguém vive desamparado. Aqui a gente vê o Chico Xavier falando aqui, o Hilário falando no livro Ação e Reação, falando justamente aquilo que a gente está falando. Ninguém vive desamparado. O amor infinito de Deus abrange o universo. O universo todo. Animais, plantas, homens. Se o desastre é mesmo para todos os que roubaram, a morte é diferente para cada um. Então, assim, é claro que cada desprendimento é diferente do outro. Muitas vezes, uns se desprendem em situações de tranquilidade, outros de agonia. Então, é sempre diferente. Mas, em relação aos animais, é muito mais homogêneo, vamos dizer assim. Então, existe sempre um espírito especializado auxiliando esse desprendimento. De forma a auxiliar o enfarquecimento desse espírito de luz que, quando o desencarno ocorre, esse bom amigo recebe em seus braços o espírito do animal desencarnado inconsciente. Então, a maioria dos desencarnos animais é muito dessa maneira. Muitas vezes eles estão com eles, ou eles estão sofrendo um acidente, e o espírito que já vem convivendo com eles, os resgatos e os da economia espiritual. Então, aqui a gente vê o Chico, vai perguntar para o Chico, o que acontece com os animais mortos? Aí, ele fala em alguns, como os espíritos disseram, Allan Kardec reencarna de imediato. Então, seriam os insetos, os animais mais simples, muitas vezes reencarna de imediato. E mesmo esse imediato, tem que durar um certo tempo até, né, se reformar o corpo espiritual, o corpo de se firmar no corpo físico. Sendo muitas vezes, quando há verdadeira carne, eles trazem de volta os seus corpos. Outros se encontram durante um tempo no mundo espiritual, muitas vezes se reencontrando com os seus antigos donos, desencarnados, que continuam responsáveis por eles. Então, muitas vezes, tem colônias mistas no mundo espiritual, o animal que se encarne vai apertar os colônias e fica com os seus cultores lá no mundo espiritual. Então, como que se dá essa recuperação do mundo espiritual? Então, ele é desprendido do corpo físico, o animal que estava doente é levado para o centro de recuperação. Como se fossem aqueles hospitais, aquelas casas transitórias que existem para almoço, onde são colocados em uma espécie de incubador. Então, os seus órgãos desgastados no teu espírito, reflexão do uso contínuo no corpo físico, recebem energias que o recompõem e recuperam a sua saúde. Então, muitas vezes, o animal tem um tumor, esse tumor é retirado, ele é feito uma cirurgia mesmo espiritual, e depois vai se recompondo o corpo espiritual para ele poder encarnar. É mais ou menos o que acontece com os humanos. Só que os animais, como eles não ficam se lamentando, chorando, se fazendo de mentira, isso é muito mais rápido. E os animais menores, mais simples, como os insetos, são colhidos por espíritos específicos, responsáveis por suas espécies, sendo rapidamente reconstituídos. E por não ter utilidade no mundo espiritual, são encaminhados em pouco tempo para animar novos corpos. Então, para os insetos é muito mais rápido, porque que função que vai ter um inseto no mundo espiritual? Vai assustar as pessoas, vai assustar os outros espíritos. Então, muitas vezes, ele se recupera mais rápido, e vem com o mundo físico mais rápido. Agora, outros animais, que podem ser úteis no mundo espiritual, e as suas características que não costumam ficar no mundo espiritual por tempos variados. Então, podem ser reencaminhados dos escritores, desencarnados em colônias escriturais mistas, ou são recebidos e repartam o conjunto dos seus amigos humanos desencarnados. Então, a gente vê muitas colônias mistas, a pessoa desencarnou e o animal desencarnou de todos, eles compram bem juntos. Outras vezes, os animais são usados no mundo espiritual para resgate, para acompanhamento. Então, conforme a utilidade deles, eles vão sempre utilizados. Já que a gente vê o Chico Xavier falando do livro do Massete, Chico Xavier é um dos animais. Ele fala, quando os espíritos me levaram lá, sobre uma cidade que ele estava escrevendo o livro, como providência para auxiliar na recepção do livro que havia começado a psicografar, porque, em muitos casos, o cibernético de iniciativa é importante, percebi que ele se fazia acompanhar com diversos cães treinados, como os que são utilizados na terra pela polícia. Então, o Chico está falando que viu o pessoal que ia fazer resgate, com cães como se fossem cães de polícia. Reparei que eram cães enormes, com grandes mandíbulas e ferozes, que impediam a aproximação de entidades que, porventura, poderiam ser atacadas. Eles não nadavam, mas se perpetuam atentos e, ao menor sinal, estavam prontos para nos defender de um possível ataque. e arrematou. Os animais participam de muitas expedições de socorro que são levadas a efeito em regiões de difícil acesso ao mundo espiritual. Então, tudo depende da utilidade do animal no mundo espiritual. e a gente não pode pensar que eles são obrigados a esse serviço. Eles são úteis no mundo espiritual, mas eles também se utilizam daquela situação para a sua evolução. Então, tem todo o trabalho de aprendizado para que eles possam ser utilizados no mundo espiritual. que a gente vê um cachorro provicial me ajudando. E aqui é um caso que a gente compreendeu de um São Bernardo que sofreu muito no mundo físico. Ele foi abandonado duas, três vezes, por duas, três famílias. E depois ele foi resgatar por uma tortura, que até a gente comenta lá no livro. E ele tinha um tumor na pata. Ele sofreu muito e teve uma vida muito difícil. e ele desencarnou. E quando ele desencarnou, ele tinha um tumor aqui na sapata, num chá super grande. E quando ele desencarnou, ele foi muito útil no mundo espiritual. Por quê? O que a gente olha para essa verdade e a gente lembra? Socorro. Socorro. Então, o que acontece? Ele ia junto com os grupos de resgate e o pessoal, na hora, lembrava daqueles cachorros que eles davam de resgatamento. Então, muitas vezes eles abraçavam o pescoço dele e ele tirava a pessoa daquela lama, daquele novo que estava preso e ajudava aquela pessoa. E além do socorro, outra coisa que a gente percebe. O tamanho dele. Então, quando vinha os espíritos que tentavam impedir o trabalho dele, o que ele fazia? Ele rosnava, ele latia e os espíritos saíam correndo. Porque, olha o tamanho da boca do cachorro. Olha o tamanho do cachorro. Então, ele afastava esses espíritos que queriam atrapalhar o resgate dos animais, o resgate das pessoas. Então, ele está lá no multimetrólogo, vai fazer quatro ciclões. Ele está trabalhando. Está lá trabalhando bem e feliz. Esse é um outro caso de espíritos obsessores que eles eram levados para instituições de, vamos dizer assim, como se fossem instituições penais, instituições de ensino. E qual era o trabalho deles nessas instituições de ensino? Eles trabalhavam com cavalos desencarnados. Então, no mundo espiritual, existe um trabalho com os espíritos obsessores e com cavalos desencarnados que sofreram muito na mão de carnoceiros, na mão daquele pessoal que faz turismo em cidades. Que muitas vezes bota o cavalo para subir e crescer a cidade inteira, no sol, no frio, que explora aqueles animais. Então, os animais perderam a confiança nos humanos e os obsessores também não têm confiança nos humanos. Então, os dois trabalhavam juntos. Um ia criando a situação de amor pelo animal e o outro era a situação de confiança no humano. Então, tem um trabalho muito rico no mundo espiritual entre os obsessores, aqueles que eram obsessores que estão se recuperando, e os animais que tinham mais confiança nos humanos e que vão cumprindo a maior confiança nos humanos para os homens juntos. Existem muitos e muitos trabalhos no mundo espiritual com os animais. Existe um trabalho também numa cidade de um território que estão se preparando os animais no mundo espiritual para que quando eles voltem para cá eles façam aquela pet-terapia. Então, eles já começam a trabalhar no mundo espiritual para depois quando reencarnar, já trabalhar, já ter essa facilidade para trabalhar. E aí, a gente pensa, ficar no mundo espiritual e quando que vai ter a nova vida? Então, o que que o Semeca fala, que é um filósofo grego? A pressa te atender e pensa que cada dia é por si só uma vida. Então, cada dia nosso é uma vida de aprendizado. Então, imagine você que um animal, já velhinho, já doente, com dores, pode fazer uma viagem, né, com aquilo que a gente estava falando, de alguns meses para um lugar longe, onde você não vai poder ter contato com ele, mas que você tenha certeza que ele vai estar sempre acompanhado por um bom amigo. Esse amigo vai ser responsável por seu animalzinho nessa viagem, né, que são aqueles espíritos cultores. Ele vai cuidar dele, protegê-lo, ajudá-lo e não vai deixar que ele sinta fome e frio ou medo. Nesse local onde ele vai, ele vai ser curado. E todas as suas doenças e dores serão retiradas. E mais que isso, ele vai receber um corpo no ouvido. Jovem e saudável para voltar a te reencontrar. Quando ele voltar da viagem, vocês terão uma nova vida, uma pequenininha para usufruirem juntos. Você vai poder reviver a sensação de quando ele era filhote, de ajudá-lo nos seus primeiros passos, usufruir os seus carinhos e tudo o que uma vida inteira pode oferecer. Basta ter a paciência de aguentar e a saudade para alguns meses. Então, essa é a ideia principal que a gente tem que dar para as pessoas, né, que ele vai fazer uma viagem e alguém vai entrar de volta. E aí ele vai conversar de novo, de filhotinho, de jovem, de adulto, né, e vai conviver de novo com a gente. E como que vai ensinar esse reencontro? Então, quanto tempo o cão é um gato ficando muito espiritual? Ele vai voltar da mesma espécie, da mesma raça? Vai voltar do mesmo sexo? Quanto tempo vai levar para reencarnar? Se vou reencontrá-lo, quando posso saber que ele é mesmo? Então, como que a gente responde para tudo isso? Que cada caso é um caso, né, cada caso é diferente do outro. Um passarinho vai ter uma reencarnação de um jeito, um gato de outro jeito, um buêro de outro jeito. E entre as espécies, um cachorro vai ter de um jeito, outro vai ser de outro. Vocês veem, aquele São Bernardo, como ele é muito útil no mundo espiritual, ele está vivendo no mundo espiritual quatro, cinco anos. Às vezes, um outro animal precisa ter um reencarnação mais alto, vaporizado. Então, depende muito, cada situação é única. Uma situação é diferente da outra. Agora, o que a gente pode ter pelo menos uma ideia? Então, a alma do animal, depois da morte, é classificada pelos espíritos aqui em Pumbi. Essa tarefa é utilizada quase imediatamente. Então, esse quase é uma coisa muito variável. Então, a gente vai aqui no livro dos espíritos, pergunta 600. Um quase pode ser qualquer coisa. Eu falo para vocês, ah, nem aqui a gente está brincando, quase que eu ganhei na loteria. Eu só não ganhei porque eu não joguei e não acertei os números. Mas, quase que eu ganhei, se eu tivesse jogado, se eu tivesse acertado, tinha que empenhado. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito variável. Quase. Ele pode ser qualquer coisa. Então, você fala assim, ah, estou quase chegando, só se eu não saio de casa. Entendeu? Mas, está quase. Falta só sair de casa, pegar todo o trânsito e chegar. Então, é muito variável. Aqui a gente vê o Marcel Belenete falando no livro dele. É que é uma das poucas pessoas que falam sobre essa parte de reencarnação dos animais. Então, ele fala assim, uma vez, na outra dimensão, o animal é levado a locais onde será preparado para a reencarnação. Em uma das câmeras, o corpo do corpo espiritual começa a se contrair. E a célula começa a se fundir, tornando-se compacta. Funde-se até adquirir a aparência de um embrião em estágio inicial de formação. Ou seja, de forma de mórula. Mórula, o que chama mórula? Mórula lembra mórula, porque é um grupo de células que forma como se fosse uma mórula. Nesse ponto, cessa a preparação para reencarna, pois é o momento em que o espírito, em forma de mórula, é implantado no corpo materno para iniciar seu desenvolvimento embrionário e se tornar fértil e nascer novamente no corpo físico. Então, o que acontece? A mórula é uma das fases iniciais do embrião. Se o espírito do animal vai se mudar ao corpo físico nessa fase, no mínimo, o período de gestação, ou um pouco menos do período de gestação, ele vai ter que passar para reencarnar. Então, se considerarmos a fase de mórula no desenvolvimento embrionário das espécies e o tempo de gestação, podemos ter uma estimativa de seu tempo de reencarnação. Por exemplo, uma barata fica na fase de ovo por cinco semanas, levando esse tempo para renascer. Então, assim, mesmo nos insetos... Já ficou com a aflição da barata. Mesmo nos insetos... Por isso que a gente fala, já pensou no mundo espiritual barata? Para que que ela aparece? Essa aqui também tem que cuidar de mim. Se não é que aqui a barata, ela recicla algum nicho, né? Se não fosse essa barata, a gente teria três vezes mais nicho do que a gente tem. Qual? A gente, eu e a minha filha, tivemos um cachorro. Ele morreu, ele caiu de uma barata, sabe? Depois que ele desceu, morreu... Após um ano e oito meses, mais ou menos, ele veio aqui na casa, sabe? Quando eu senti a presença dele, quando eu senti o tempo de uma barata, né? Aí, ele foi no quarto, a minha filha, ele falou, não é igual, não é igual. E ela pensou que ela ficar sonhada. Mas, quando ele já estava ali comigo, eu falei, não é só ele mesmo. Mas, quando eu senti a presença dele, eu falei, não é igual. Mas, quando eu senti a presença dele, eu falei, não é igual. É igual entre desencarne e nascimento, né? Então, a gente considera que a minha barata, ela leva cinco semanas. Então, mesmo que ela seja pisada agora, ela vai levando cinco semanas para voltar. Um cachorro e um gato, eles têm dois meses, praticamente, de gestação. Então, passando esses dois meses, é possível que ele reencarne, né? Ele reencontre a vitamina. Pode ser? Pode, com certeza pode ser. E, muitas vezes, o periódico é pra visitar vocês antes, né? Pra vitórias. É pra indicar a carinha. É o nosso mesmo processo. É que a gente não vai aguardar, mas a gente ainda vai falar dos sete, das espécies. A gente não vai falar ainda sobre tudo isso. Então, aqui. Importante, podemos estimar o período de reencarnação sempre superior ao da gestação. No caso de cães e gatos, períodos maiores de dois meses ou 60 dias. Então, assim, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, o cachorro desencarnou agora e ali já viu o outro e é o mesmo cachorro. É, assim, fica difícil da gente, né, acreditar e da gente entender, né? Porque é necessário mesmo o período pra ele se reacopular ao corpo, pra ele se miniaturizar, se restabelecer, pra poder voltar. Então, é muito difícil assim, por exemplo, desencarnou agora, passou 20 minutos e ele voltou. Até mesmo pras baratas, eu preciso ter um consumo frio, né? Então, dos animais mais bonitos, ainda mais alimento, né? Então, o que a gente considera sempre assim, mais de dois meses pra poder voltar. E agora, como que nós vamos saber, como que vai ser o ponto do nosso amigo nessa nova vida? Então, aquilo que a gente tava falando. Sobre sexo, sobre espécie... Então, o que que a gente sabe? Que assim, tudo na evolução, né, tudo na vida daquele animal vai ser pra sua evolução. Então, muitas vezes, né, ele pode vir de uma espécie diferente, ele pode vir de um jeito diferente, né? Mas o que a gente sabe? Que assim, a vida é um aprendizado. Então, muitas vezes, o animal tá numa espécie, por exemplo, canina, tá numa espécie felina, tá numa espécie de praça, né? Por quê? Porque ele precisa aprender de sonhos como o cachorro, como o cato, como o pássaro. E uma vida só, muitas vezes é muito pouco pra ele aprender do que ele precisa aprender, como o pássaro, como o gato, como o cachorro. Então, a tendência dele é voltar várias vezes na mesma espécie. Então, a tendência dele, por exemplo, se ele é um cachorro, muitas vezes ele volta com o cachorro. Se ele é um gato, muitas vezes ele volta com o gato. Porque ele ainda tem muita coisa pra aprender. É igual nós humanos. Nós voltamos como humanos muitas e muitas vezes pra aprender o mesmo que precisa aprender. Então, o cachorro, geralmente, não aplica com o cachorro. O gato é o mercado do gato. Agora, o sexo, isso também é outra coisa. Não existe, por exemplo, o homem não é melhor do que a mulher. A mulher não é melhor do que o homem. Então, muitas vezes ele precisa vir como homem, ou como cachorro, ou como gato, pra aprender algumas coisas. Depois, quando ele já aprendeu tudo como macho, ele vem como fêmea pra aprender outras coisas diferentes. Então, tudo é possível. E é claro que é possível, por exemplo, o gato vir como cachorro. Mas, pra ele vir como cachorro, ou pro cachorro vir como gato, é importante ver. Ele já ter aprendido tudo como cachorro, pra ele começar a aprender as coisas como gato. E não é fácil, como a gente pensa, se fazer um encabeamento de raças. Por exemplo, que o hortico é mais inteligente que o hortico, ou que o hortico é mais inteligente que o hortico. O hortico é mais inteligente que o hortico. Ou então, pensar que o gato é mais evoluído que o cachorro. O cachorro é mais evoluído que o gato. Não. Porque, assim, na verdade, é a mesma coisa que falar que o homem ou a mulher é mais evoluído que o homem ou a mulher. O homem tem coisas pra se aprender com o homem. E tem coisas pra se aprender com a mulher. Nenhum é mais evoluído que o outro. Só são diferentes. É claro que, por exemplo, um encerco e um cachorro. É claro que o cachorro tem muito mais capacidade pra desenvolver o aprendizado do que o encerco. Mas, entre os mamíferos, é muito difícil a gente classificar qual que é mais inteligente do que o outro. Então, assim, pode vir de várias espécies? Pode. Pode ser macho, fêmea? Pode. Mas o mais comum e o mais normal é vir sempre no mesmo estresse. E podendo vir no mesmo sexo ou não, mas geralmente nem também no mesmo sexo. Agora, é o que a gente falou. O corpo tem que ser o mais adequado pro seu aprendizado. O que adianta um animal vinho como um ovinho se ele precisa aprender a usar ferramentas? Ele pode ser a inteligência mais absurda que for. Ele não vai ter um polegar pra poder pegar uma ferramenta. Entendeu? Então, assim, qual dos dois são mais inteligentes? É difícil a gente falar. Cada um tem um aprendizado de uma situação diferente. Cada um tem um corpo pro aprendizado diferente. Pode ser que o govinho seja muito mais inteligente do que um primário. Mas ele não tem como demonstrar ferramentas. Se a gente for considerar a capacidade de subir em escada, o govinho nunca vai ter a capacidade do chimpanzé. Se a gente for considerar a capacidade de nadar, o chimpanzé nunca vai ter a capacidade do govinho. Então, assim, é muito complicado a gente classificar os animais mais e mais evoluídos e menos evoluídos. O que a gente tem que pensar é que, assim, cada espécie tem uma lição pra ser aprendida e pra ensinar. Então, o corpo, ele vai ter a recorda ao aprendizado. Isso é uma coisa maravilhosa. Tá vendo? Aqui a gente vê o corvo usando ferramenta. Usando um gancho pra tirar o negócio do mundo próprio. Tá vendo? Então, é uma coisa surpreendente a capacidade. E quem imagina que o cérebro de um corvo pode se comparar ao cérebro de um primário? Pelo tamanho, pela capacidade, o que você vê? Ele tá usando ferramentas. Então, é muito complicado a gente falar, ah, as árvores são menos evoluídos que os famílios. O chimpanzé é mais do que o cachorro, o gato. Muito complicado. Então, é bom a gente pensar sempre assim. Em todas as espécies tem um aprendizado pra se aprender. E todas elas tem a ferramenta que a gente precisa. Então, o que a gente vê na gênese? O corpo é, pois, simultaneamente o envoltório do instrumento do espírito. E, à medida que esse adquire novas aptidões, reveste outros envolvos, apropriados ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar. Tal qual se faz com o operário. a quem é dado o instrumento menos grosseiro, a proporção que ele se vai mostrando apto a executar obras mais bem cuidadas. Então, tudo depende do aprendizado. Se ele precisar, como vemos no lugar de pingelo, ele vem com os peros mais compridos. Se ele precisa aprender a usar ferramenta, vem com o interior que facilita a pegar ferramentas. Então, tudo depende dos aprendizados que vão ter. E o que é o papel do doutor? É ter a compreensão da evolução do animal, do bem-estar do animal. Então, se o nosso amigo animal tem missões precisas de aprender em outro lugar, que não seja com a nossa convivência, só nos cabe desejar que seja feliz e rezar com a sua evolução. Para que essa se dê da melhor forma, com o mínimo sofrimento possível. Então, é claro que a gente pode sempre pedir para os animais voltarem para nós, para a gente voltar com a vivência. Mas, se eles precisam aprender as coisas em outro lugar, que seja. Que a gente abençoe eles no nosso novo aprendizado e que eles sejam felizes nesse aprendizado. Porque isso é pensar na evolução deles, isso é sedutor deles. Não pensar no nosso egoísmo de querer conviver com eles o resto da vida, outras vidas e outras vidas. Então, assim o cão pode voltar com o gado, com o gado, com o pássaro ou vice-versa. Mas, em geral, são necessárias muitas e muitas encarnações de uma mesma espécie para que se possa mudar cada outro. Então, o mais provável é que seu animal reencarne uma mesma espécie. Então, vamos resumir aqui as conclusões que chegamos. O animal leva no mínimo o período da gestação ou da inclusão dos ovos de sua espécie para reencarnar. Porque ele se fixa no corpo físico na fase de morte. Quanto mais ela aguarda o animal, dependendo do seu estado de desencarne, de suas dificuldades para a recuperação e de sua utilidade no mundo espiritual, ele pode prolongar essa estadia na espiritualidade por longos períodos. Então, às vezes, depois de cinco, seis anos, você pode encontrar um animal que desencarnou. Porque ele ficou no mundo espiritual ajudando. Então, não percam as esperanças, porque depois de quatro meses, dois meses, vão reaparecer. Ele pode reencarnar e o sexo, raça e espécie diferentes. Mas é muito provável que reencarne a mesma espécie com o mesmo sexo, já que são muitas ambições para se aprender nesse estado. E muitas encarnações são necessárias para aprender tudo. Então, tudo isso aqui resume mais ou menos como que a gente deve encarar o reencontro com os animais. Agora, nada nos impede de pedir a Deus que permita que os bons espíritos não dêem uma nova oportunidade de reencontro. Então, a gente pode pedir. Nosso amor pode, muitas vezes, influenciar a decisão deles em favor dessa nossa convivência, permitindo que todos os envolvidos possam desfrutar mais uma vez de alegria juntos. E ainda podemos pedir para saber como o animal está a fundo espiritual. Então, a gente pode pedir. Se for para o bem dele, para o nosso bem, possivelmente vai ter um sonho, ou vai ver ele andando, o depoimento que a gente teve. Então, pode pedir. Não custa nada. Se for alguma coisa para o bem dele e para o nosso, possivelmente vai ser atendido. Como será o seu corpo nessa nova vida? Então, a gente pode pedir para tentar ver onde ele vai renascer, de que forma, melhor de tudo, pedir para reconhecê-lo. Mas cabe a nós, a cada momento, estarmos alertas para perceber pequenas ações e atos próprios que aquele animal que tinha são únicos e impossíveis de serem confundidos. Então, o que a gente recomenda? Se a pessoa quer identificar o animal na próxima vida, que passe bastante tempo com ele nessa vida. Que preste atenção, que seja atento, que veja os gestos, as atitudes, os comportamentos, para que possa ter indícios que na próxima vida consiga reconhecer. Então, o que acontece? Que passe bastante tempo com o seu animalzinho. Perceber como ele corre, como ele brinca, como ele se distrai, o jeito que ele age, mas depois fica mais fácil na próxima reencarnação encontrar com ele. Então, sempre assim, se for para o bem de todos, com certeza vocês vão reencontrar, e se não for para reencontrar, então tenha o seu coração aberto. Depois, uma linda história de felicidade e confidência pode estar começando com um novo amigo. Então, mesmo que você não se reencontrar com aquele amigo, você tem missões para ensinar e para aprender. Então, muitas vezes você vai reencontrar com outro amigo, vai ganhar um novo amigo. Então, o que a gente vê? Não há prazer comparável de comprar um velho amigo, a não ser de fazer um novo. Então, fica com o coração aberto para outros animais, para outras convivências, para encontrar outros amigos, para aprender com eles e ensinar com eles. E aí é o papel do verdadeiro doutor. O verdadeiro doutor, o papel dele é justamente o quê? É o de proteger, de aconselhar, de tutelar. Então, o que a gente vê? Esse aqui é o princípio que eu mais gosto. Então, é uma haste ou uma vara cravada no solo e a qual se segura uma planta para que não se vergue, enquanto ela vai se desenvolvendo. Então, o doutor é isso. É um auxiliar daquele ser, enquanto ele é criança, enquanto ele está no seu desenvolvimento, para proteger ele e auxiliar ele contra os mares da terra, contra os obstáculos, para dar direção para ele crescer. Então, esse é o papel do verdadeiro doutor. Então, o que é importante para o doutor? O que é importante ele pensar? Ele pensar que aquele animal que está sob a responsabilidade dele, ele está ali para ele ajudar na evolução daquele animal, para ele ajudar na perquisada daquele animal. Então, o que é importante ele aprender? O que é importante ele ensinar com o animal? Muito mais do que dar a patinha, é importante ele ensinar o animal a conviver com os outros animais, a conviver com os humanos, que nem o certo de ele ensinar, ele a pedir as coisas, entender as coisas e pedir. Então, vamos dizer assim, quando o animal está com fome, ele dá um sinal indicar que ele está com fome. Quando ele está com dor, ele dá um sinal indicar que ele está com dor. Então, vai chegar uma hora em que os humanos vão se utilizar de meios para ensinar os animais e para que os animais se envolvam mais rápido. Então, ao invés de ensinar ele a dar a patinha, ele vai usar como se fosse uma placa, alguma coisa assim, aí o animal vai apertar quem quer ir ao banheiro, vai apertar quem quer descansar, vai apertar quem quer comer, entendeu? Ele vai conseguir se comunicar com o humano, porque ele já consegue fazer isso. Só que quem tem a paciência e quem tem o objetivo de ensinar isso para ele? Então, o que a gente ensina para eles é conviver com a gente, fazer aquilo que a gente quer, não o que é importante para eles. Então, vai chegar uma hora em que o verdadeiro doutor, ele vai ensinar o seu animal coisas que são importantes para a evolução dele. e vai se preocupar com ele, com as energias do ambiente de casa, se preocupar com as doenças, se preocupar e ajudar na sua evolução. E esse é o papel verdadeiro do U, e aqui a gente tem o Chico Xavier falando sobre isso. Ele fala assim, nossos prefeitores espirituais nos esclarecem que é preciso que todos nós consideremos que os animais diversos, a luz rodeada e a existência de seres humanos e a evolução do planeta Terra, são nossos irmãos menores. Isso que a gente tem que pensar. Eles são nossos irmãos caçulhas, desenvolvendo em si mesmo o próprio princípio inteligente. Então, o que a gente tem que ajudar eles? A desenvolver a inteligência. Se nós, seres humanos, já alcançamos os domínios da inteligência, desenvolvendo agora as potências intuitivas, eles, os animais, estão profissionando paulatinamente seus estímulos na busca da inteligência. Então, criar situações para que eles vão desenvolver a inteligência. Da mesma maneira que nós, humanos, aspiramos alcançar a grande angelicidade na vida maior, personificado em nossos mestres, o Senhor Jesus. Eles, os animais, aspiram ser, num futuro distante, homens e mulheres inteligentes e livres. Assim sendo, nós podemos nos considerar como irmãos mais velhos e mais experimentados dos animais. Deus otorgou aos homens a condição de proteção de nossos irmãos mais novos, os animais. E é o que é o que é o que é a humanidade que tem agido em relação aos animais nos últimos séculos de nossa história. Porventura, nós, os homens, não temos nos transformados em algozes dos animais, ao invés de seus protetores fiéis. Esse é do nosso papel. Protetores. Quem ignora o que é a vaca? A vaca sofre imensamente a carne do matador. Quem duvida que, minutos antes do golpe fatal, os bovinhos derramam lágrimas de angústia? Não temos treinado determinadas raças de cães, exaustivamente para o procídio e o ataque? O que dizemos das caçadas e pedosas de aves e animais silvestres, unicamente pelo prazer esportivo? O que dizemos das devastações e consequências do meio ambiente? Tudo isso se resume em graus as responsabilidades para os seres humanos. Então, aqui, angústia, o medo, o ódio que provocamos os animais, enviado até o sentido natural dos juícitos espirituais. A responsabilidade maior recairá sempre dos civis de nós mesmos, que não soubemos guiar os animais no caminho do amor e do progresso seguindo a verdade de Deus. Então, esse é o caminho que a gente tem que seguir. Tem que guiar os animais no caminho de amor e de progresso. Não no caminho da servidão, não no caminho da exploração, não usar os animais para explorar os sentimentos que a gente tem. Então, muitas vezes a gente quer um animal para fazer companhia, mas aquele animal também precisa de companhia, também precisa de atenção. Não é só quando a gente está sendo desenhado que a gente usa o sentimento dele para estar perto da gente. Ele precisa, a gente precisa ser responsável, ter um compromisso com eles. Eles ficam vivendo das brigadas que a gente dá, né? E quantas vezes eles se recepcionam, muitas vezes ele vem por cima da gente e quer carinho, aí a gente afasta eles. Coitados estão pedindo carinho, estão dando amor, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Era uma movimentação pacífica e amorosa dos irmãos. Esse é o fim. Eu vou agradecer a todos pela presença e pela paciência, né? que vocês consigam refletir, parar, pensar, né? Essas orientações que, na verdade, foram dadas pelos Espíritos, pelo Espiritismo e pelos outros Espíritos. E que levam todos nós a repensarmos nossos atentos como depois. Obrigado. Pessoal, a gente gostaria de poder ficar aqui. Nossa, tanta coisa boa, né? Você fez o menino do meu Chiquinho, que jogou todos os anos comigo. Eu já contei várias vezes a questão do meu garfinho Chiquinho, que ele ficava sentado no sofá com a cabeça, que morou 18 anos comigo. Nossa, mas ele foi uma choradeira minha, que eu desculpe. Pessoal, a Arlete vai fazer a prece de encerramento. Os passistas fiquem sentados no seu lugar, porque a Arlete vai fazer a prece de encerramento, e o passo vai ser coletivo através da prece de encerramento, tá? O Dr. Ricardo está lançando o livro dele aqui. Ele vai sentar aqui, depois com a gente, e vai autografar esses livros. Para quem estiver interessado, a Rosinha está lá na conta, ó. A conta vai receber. E vocês pegam o livro, se quiser pegar o autógrafo. Lembre-se o seguinte. Quando o Chico começou, já pensou se você tivesse o primeiro livro, o primeiro autógrafo do Chico? Ou, por exemplo, o primeiro autógrafo do Chico? Água do Araça. Olha a oportunidade que nós vamos ter agora. A Rosinha vai estar lá. A Arlete, vamos nos acalmar, tá? Agora deixe-me tranquilizar, que a Arlete... Vou botar a Rosinha aqui também. Você faz a sua cabeça. Amados irmãos...